Ai ladrão, pá 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 pá, solta a arma no chão Põe a mão na cabeça e deita logo no chão Pá 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 pá, eu não vou me render Eu venho pra vida pra matar ou morrer Tu pensa que é fácil vir aqui na minha quebrada Pedir pra me deitar e dar, soltar a minha arma Mas tu tá sabendo que aqui o bagulho é louco Subiu na minha quebrada, leva tiro de todos Ela quer o spa, quer o rio, quer o jet Mas teu papo, teu teto, teu feio Puta lá, louca, já quer me chupar Pode chupar, só não pode morder Tu espera na bala bater Se não bater, passa o terminei Pega a visão, vou ficar loucão E ainda por cima vou me arrepender É puta que sobe, puta que desce Puta que sobe, puta que desce Já falei, teu chefin Já falei, teu que é o chefe Toda uma maldeia, pôs uma ganhada Se ele com nada me viu lá no palco Na mexicana é pau 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 Na colubiana é pau 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 Flip põe, põe na chाna Dela, põe, põe na chána Dela, flip põe, põe na chána Dela, põe, põe na chána Dela, sua amiga, quer o nam Ha 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 ha